Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E é a Virginia que revelou que essa viagem tem sim algo a ver com um documentário. Mas ela não pode revelar o lugar onde ela está com a família ainda. Mas antes de abrir o vídeo, já deixa o like e não esqueça de se beber no canal. O problema de você continuar na mesa é que você não quer parar de comer. Esse é o único problema. E ó, o quartinho da Maria já preparado pra ela aqui, gente. Que lindinho o bercinho. Prepararam aqui pra ela. Ai meu Deus, tô muito feliz. Galera, a internet aqui não é tão boa. Tipo assim, o meu 3G não funciona. E o Wi-Fi às vezes ele trava. Não, o 4G não tá pegando e o Wi-Fi às vezes sabe. Então se eu sumir aqui, vocês já sabem. Que isso, mãe? 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 Mas não perde uma viagem, né? Falou de viagem, já tá bora. Galera, na boa. Isso aqui é castigo com quem falou que ia se alimentar bem na segunda-feira. Pálita, Biana. Minha nossa senhora. Pensa na pessoa que tá exausta. Não multiplica, essa pessoa sou eu. Mas gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. E ainda não falamos pra vocês onde estamos, galera. Porque a gente tá gravando um documentário. Então, por isso que a gente tá... Suquete bem baratinha. Ih, já tomei meu banho aqui agora. Vou ficar mexendo no celular. Até dar a hora... Até dar o sono mesmo, sabe? Apesar que eu tô com sono. Porque eu poderia dormir, né? Eu acho que a gente... E partiu dormir, galera. Uma boa noite pra vocês. Dormou com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Amanhã cedo, se Deus quiser, eu tô aqui de volta. Eu não vou colocar despertador. Vou dormir pra descansar. E aí, pessoal? O que vocês acharam do vídeo? Deixa seu like. Comenta muito aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos. E até o próximo vídeo.